Olá! Bom dia! Que domingo maravilhoso! Olha esse sol maravilhoso! Olha essa churrasqueira maravilhosa! Que felicidade! No dia das mães, eu aqui somente olhando esse churrasquinho, olhando essa churrasqueira E desejando a todas as mães, as inscritas no canal Família Espíndola A todo o pessoal da Família Espíndola, a todos os amigos Eu desejo um feliz dia das mães a todas as mamães E aos filhinhos e as filhinhas também Mas também, sem os papais, o que seriam das mamães? Então, feliz dia das mães a todos! Isso é o que deseja a Família Espíndola, o sonho! Feliz dia das mães!